Jogadores distribuídos ali na formação do escudo tricolor. Oportunidade para a equipe do CRB. Atento o dezinho na marcação, principalmente ali do Rodrigão. Olha a bola para a área. Por pouco, muito pouco. Cobrança perigosíssimo no ângulo esquerdo. Lopes foi lá, a torcida ainda pensou que tinha entrado, hein? A torcida ainda ficou pensando na dúvida ali se a bola entrou ou não. Veja aí como vai. Perna à esquerda da bola. Bateu na trave e saiu. Que perigo, hein, Serginho? Salve pelo travessão. Bola no ângulo, mas é aquela velha história. Começa a trabalhar a jogada. Limpou bem, vai firme, com velocidade. Aliás, é o número dois, exatamente o Gabriel. A chance é boa, cruzamento para a área. E o Hérita Mori de cabeça passou. A chance para o tricolor de aço do BC. Era para cabecear para baixo, né? E quem foi lá foi exatamente o número dez do Leão Wesley. Pensei até que era o Hérita, mas não foi. Está aí o Wesley. É, tem uma excelente estatura. A bola lançada pelo Márcio foi uma maravilha. Perde o Fortaleza a chance de complicar. Grande chance. O drible em cima do número quatro. Bom fim. Seguiu em frente. Na tabelinha, Giovanni, a chance para o gol. Defendeu. Pegou, pegou, pegou muito bem o Lopes. Sentiu o momento. Atento no lance o Lopes. A saída dele providencialíssima. O jogador do CR-6 é sair na cara do gol. Se o goleiro fica, babau. Aí está um pio. Toca um pouquinho atrás para o Sidney. O Sidney lançou na área. A chance. Grande antecipação do Lopes. Aí o Guto já está mais na frente. Como a gente estava anotando aqui. Aí a bola enfiada. Wesley de Vizzo não virou bem o Gabriel lá pela direita. A chance é boa. Acreditou. Foi para a área. A chance agora. Atenção. Bateu para o gol. Errou. Grande momento na construção da jogada. Mas na conclusão não deu. Mas ele não podia fazer outra coisa. Ganhou o lance. Tinha chance de fazer o gol. Errou o chute. Olha como ele avança. Aí a bola foi para o alto. Mas começou. Dado o recado e o tricolor. Se ele vai nesse chute com a precisão do lance que ele mesmo construiu. Estaria aí o primeiro gol do Fortaleza. Seis minutos. Olha como a torcida do CFB faz ali a pressão. Bola para agrandiar a chance. O Bonfim estava lá marcando. O Dezinho também. Se jogou. Se jogou. Não ouvi nada. Bola na área. Outra vez tirando. A pressão está grande neste começo de segundo tempo. Você vai vendo na repetição agora. Ele se jogou. Não ouvi nada. Pressão neste segundo tempo. É de se esperar. Bola lançada agora. Vai chegando ali o Roberto Lopes. É o Pio. Cruzamento para a área. Passou pela linha de fundo. O Elen Taborinho. Que bola, bola. Luciano agora bateu para o gol. Passou à direita. Há pouco acompanhou a chamada. Um dia muito violento aqui na capital cearense. Assassinados, acidentes no trânsito. Uma coisa séria. Olha a bola na área. Gol! Everton! Perigoso o atacante Everton Maradona. A gente anunciava aqui. Bola foi na área. Ele apresentou-se exatamente na entrada da pequena área com velocidade para a conclusão. E mandou a bola para o fundo da rede. Veja como o lançamento saiu exatamente pela direita. Cruzamento para ele. Aí o Everton se apresenta mesmo em cima da linha da pequena área para concluir. E concluiu com perfeição. Olha, essa jogada manjadinha desde o começo do Pio. Acavadinha. Sempre tinha dezinho ou bom fim. Ou o goleiro saía. Dessa vez passou por um deles. Ficou entre um e o outro. E aí o Everton na velocidade entrou. E praticamente executou o goleiro que desta vez não saiu do gol. Não acreditou. E aí o Everton se aproveitou e fez um a zero. Pois é. Vamos ver aí o Fortaleza. Novamente por um ataque pela esquerda. O lançamento é bom. Olha o Guto. Olha o Guto. E agora? Atenção. Cruzou mal. Se organiza agora. Olha que vontade de chegar. E chegando vem o time de Grigolo Wesley. Já passou na direita. Lele. Vamos lá, Lele. E agora? Olha pela direita. Velocidade no lance de cruzamento. Aí saiu mal. 38 minutos. O bom fim. Estará na grande área. Ele que fez dois gols no jogo com o Horizonte. Bola na área. Passou a chance agora. Perdeu ali na cara do gol. Praticamente a chance do empate. Aí você vai ver na repetição. Veja lá. Na primeira bola. Ficou ali para o Elton Amorim. O Elton chutou. Tinha dois também. O zagueiro tinha um goleiro na frente dele. É, mas o último a impedir a trajetória da bola foi o corpo do goleiro. Incrível. Olha aí, Welton. Na hora que vira, o zagueirão chegou. O zagueiro chegou primeiro, né? Gabriel. Vamos lá. Welton. Aliás, é o Dantas. Reconda de jogada. Está na hora de partir tudo agora. Tudo ou nada, como se diz. Aí o Lele. Guto. Cruzamento para a área. Por pouco, muito pouco. Gol! Não está valendo. Pelo ângulo aqui, não dá para a gente ver agora. Deixa eu ver. Pronto. Agora sim. A gente vê que ele estava adiantado, não é? É. CRB encontra ataque perigoso pela direita. Está chegando, está chegando o Davi. Intercepta bem. Lopes faz o corte. Vai, Lele. Vai, Lele. Velocidade no lance. Tocou para o Magal. Que bola, bola. Atenção para o Gabriel. Agora o gol do empate. Agora chutou. Defendeu. Pegou. Voltou a bola. Lance para a área. Bola para a linha de fundo. Termina o jogo. Vitória do Clube de Regatas Brasil. CRB. 1 a 0. A gente está aqui também, Tom Barros, com o Everton Maradona, o autor do gol. Vamos ouvir aqui o que ele tem a ser. Acho que toda a equipe está de parabéns, né? 1 a 0 aí foi goleada. O time se comportou muito bem, principalmente no segundo tempo. Tanto na defesa, no meio ataque, os laterais, todo mundo correu, doou ao máximo. Acho que é isso aí. Série C é a determinação do início até o fim. Isso aí. É o primeiro degrau de muitos que vai ter aí. Vitória importante para começar com o pé direito. Claro. A gente conversava que uma vitória dentro de casa para o campeonato seria ideal, né? Graças a Deus conseguimos esse objetivo, que é a primeira vitória, os três pontos. Vamos comemorar, foi o difícil. Mas treinar bastante semana, ver os erros, para que a gente possa melhorar cada vez mais.